Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do senhor Jesus, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que nesta noite o senhor traga o descanso que você precisa pra terminar esse dia em paz. Eu vou trazer uma palavra pra você que veio do coração de Deus, uma palavra que revela qual é a vontade dele pra nossa vida e depois nós vamos fazer uma oração, uma oração de fé, e eu fico tão feliz por ver que nós estamos criando uma corrente de oração por todo o Brasil, tem pessoas fora do Brasil também que estão nos acompanhando, então se você ainda não é inscrito no meu canal, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, é muito importante que você ative esse sininho pra você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? E na mensagem de hoje nós vamos falar sobre a ingratidão. A ingratidão é você não reconhecer o bem que alguém fez a você. A pessoa ingrata, ela não valoriza as bênçãos que ela recebeu, em vez disso, ela só enxerga os problemas e as coisas que estão faltando, as coisas que ela não recebeu. A pessoa ingrata nunca está insatisfeita com o que tem. Então, só por aí você já deve estar se lembrando de alguém, você deve estar lembrando de alguém que sempre reclama, mas vamos buscar falar sobre nós hoje, tá bom? Vamos pensar sobre a nossa vida, porque se existe uma coisa que desagrada a Deus, é a nossa ingratidão. A Bíblia diz que nós devemos dar graças em todas as circunstâncias, em todo o tempo, porque quando você agradece a Deus, você alegra o coração do pai e você abre o seu coração a novas oportunidades, aquilo que o senhor tem pra sua vida. Então, vamos ver o que o apóstolo Paulo falou a respeito disso na sua carta aos romanos. Olha o que está escrito. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Olha isso, irmãos, essa passagem está falando sobre a natureza, sobre a criação do mundo, o poder de Deus, tantas coisas que Deus faz, isso nos torna indesculpáveis, se nós não agradecermos a Deus, se nós não glorificarmos, porque Deus tem feito tudo isso de forma graciosa e nós muitas vezes, mesmo sendo abençoados, mesmo enxergando a mão de Deus na nossa vida, a gente não agradece. Ao invés disso, muitas vezes ficamos descontentes com tantas coisas e só prestamos atenção naquilo que nós não temos. Isso se entristece o coração de Deus, por isso reflita numa coisa, você vive reclamando da vida ou você vive agradecendo a Deus por tudo, mesmo quando as coisas não saem do seu jeito. Eu não sei se você já reparou, mas em muitas mensagens que eu trago, eu sempre falo do povo de Israel, da travessia deles do Mar Vermelho, eu gosto muito dessas histórias, porque elas sempre trazem muitas lições e nós percebemos que esse povo é um exemplo de ingratidão. A Bíblia conta que Deus libertou o povo hebreu da escravidão do Egito para que eles ocupassem uma terra prometida aos seus antepassados. Então, aquele povo viu o Mar Vermelho se abrir diante deles e a mão do senhor os acompanhou durante toda a caminhada até a terra chamada Canaã. Ele proveu tudo o que aquelas pessoas precisavam, água, alimento, proteção contra o calor e o frio e as suas roupas e os seus calçados não se desgastaram durante quarenta anos, mas mesmo assim, aquele povo preferiu olhar para aquilo que eles não tinham e essa atitude tirou a paciência de Deus, ao ponto dele dizer no livro de números, capítulo quatorze, que nenhum daqueles que viram a sua glória e os seus sinais milagrosos que ele realizou no Egito e no deserto chegariam a ver a terra prometida, ou seja, nenhum dos hebreus que tratou Deus com desprezo e ingratidão veriam as promessas dele se cumprir. Então, só por aí você consegue entender o quanto Deus fica decepcionado com quem tem uma atitude dessas e infelizmente as coisas não mudaram até hoje, quantos cristãos começam a reclamar de tudo, parece que eles não tem fé, parece que vem os momentos difíceis e eles só conseguem enxergar a derrota e eles ficam piores do que as pessoas que não tem a mesma crença, que não tem Jesus e por isso, nós também devemos tomar muito cuidado pra gente não ficar reclamando durante o deserto. A sua atitude durante o deserto vai determinar quanto tempo você vai ficar nele, tá certo? Então preste muita atenção naquilo que está no seu coração, nas palavras que saem da sua boca, porque muitas vezes nós perdemos a bênção por não glorificar a Deus e não adorá-lo acima de tudo. Então esse é o recado que eu queria trazer pra você, pra você ser grato a partir de hoje e se você quiser depois leia na sua casa o salmo cento e três. É um salmo maravilhoso e ele começa dizendo que nós devemos louvar o senhor de toda a nossa alma e não nos esquecermos das suas maravilhas, das suas bênçãos, tá bom? Então nós vamos orar agora, nós vamos agradecer, nós vamos também pedir perdão a Deus, porque muitas vezes não reconhecemos a mão dele na nossa vida e também eu quero profetizar na sua vida que vai ser um tempo novo, um tempo diferente na sua vida e na sua família, tá bom? Então feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus, meu pai, eu me coloco agora na tua presença, nesta noite, ó Deus, para te pedir em favor desse irmão e dessa irmã, te pedir, senhor, que a tua presença venha sobre nós agora. Quantas pessoas, meu pai, ouviram esta palavra, mas elas ainda continuam tristes pelas coisas que deram errado, pelas coisas que elas não estão conseguindo resolver, os pecados que elas ainda não conseguem se livrar deles. Senhor, derrama um bálsamo na nossa vida. Nós precisamos, meu pai, nos voltar pro senhor. Deus, eu te peço perdão mais uma vez, porque muitas vezes eu não louvei, muitas vezes eu esperei o milagre acontecer pra depois eu te agradecer, mas eu quero te louvar antes do mar abrir, antes das portas se abrirem. Senhor, dá-nos um coração diferente, um coração alegre, um coração que te louva em todas as circunstâncias e que essas palavras que saem da nossa boca, não sejam somente palavras, mas que sejam com sinceridade, porque o senhor é bom, o senhor é fiel, a tua palavra diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Oh meu pai, o senhor tem cuidado tanto de nós, o senhor tem nos dado muito mais do que nós merecemos, o senhor tem nos dado muito mais do que aquilo que precisamos pra sobreviver e por isso Deus, nós te louvamos agora, porque o senhor tem sido bom, o senhor tem nos ajudado, até aqui o senhor tem nos sustentado. Por isso, meu pai, que em todas as noites, quando nós formos dormir, nós possamos nos lembrar de tudo que o senhor fez por nós naquele dia, as bênçãos, as oportunidades, os livramentos, as pessoas que passaram pelo nosso caminho, os momentos de alegria e até das lutas, porque é através dessas lutas que a nossa fé é amadurecida. Oh meu pai, que essa pessoa não seja como o povo hebreu, que mesmo vendo todas as suas maravilhas no Egito, no deserto, continuou com seu coração endurecido e por isso não desfrutaram das tuas promessas. Oh meu pai, que a cada dia, quando nós acordarmos, que nós possamos nos lembrar que estamos respirando, que temos um alimento na nossa mesa, que temos pessoas a nossa volta. Oh senhor, nos ajuda a ser grato e focar naquilo que nós já temos, porque eu sei que isso vai alegrar o teu coração. Oh Deus, ainda que a gente não entenda todas as coisas, a tua palavra diz que a vontade do senhor é que nós sejamos gratos. Então, isso nós já conseguimos entender, o senhor quer a nossa gratidão e nós aproveitamos essa oportunidade para te agradecer também pelo sacrifício que Jesus fez por nós ali na cruz. Oh Jesus, nós não merecemos, mas o senhor nos amou de tal maneira que o senhor entregou a sua vida por nós. Obrigado, Jesus, por tudo que o senhor fez e se eu estou orando aqui hoje, meu pai, é porque um dia o senhor teve misericórdia, o senhor teve paciência comigo, o senhor me transformou e eu creio que muito mais o senhor ainda fará por nós. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso, até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro, você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele, você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto Jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.